Acertei a mini patitica Mas deu trabalho, tive que ressoldar a placa Encontrei um transistor com solda fria E depois descobri que estava tudo descalibrado Só não consegui resolver esse pequeno offset aqui Só isso que não resolvi Então você vê que está com 64 volts E aqui eu vou puxar a corrente Em série Está lá 31.8, caiu de 32 para 31.8 Quer dizer, caiu muito pouco É corrente 4.46 Está certo Regula independentemente Então está certo Regula independentemente A tensão de saída E posso usar as duas fontes em separado Pronto, carreguei essa Caiu para 31.8 2.24 Vamos ver Vamos ver essa de cá 2.24 Então aí está Não gosto não dessa fonte não Acho que ela mal transada Mal projetada O sistema de ventilação assim Ele é por exaustão Ele só puxa o ar de dentro para fora Então por isso eles fazem uns pequenos rasgos Rasgos que você vê aqui Uns rasgos para o ar passar Anticipação É essa chapa aí Separado dos dois Mas interessante Não precisava ser Porque os transitorios estão todos Com o maldito isolador Está vendo o isolador? São apenas três Então os relés Certo? São os relés aqui que Controlam a tensão Segunda tensão O relé arma é zero Cinco volts Cinco volts já Quatorze Novamente aos vinte Vamos subir devagar para ver Quatro 7 Quatro Cinco Vila um Esculpa Dois Então mais ou menos Sete volts Vamos ver se eu conseguir regular Se em sete volts Vai acontecer a mesma coisa Nessa outra Foi Então vamos ver qual é o próximo clique Estou subindo Doze Quinze Quinze para dezesseis Mais uma vez Acho que aos vinte e um Vinte e dois Então Então ele faz Essas trocas De TEP E são TEPs de transformador Viu? Seis para sete O outro É aqui Quinze para dezesseis E aqui o outro é De um para vinte e dois Então está certo Então se troca TEPs do transformador Vamos ver a linearidade das medições Vamos botar aqui uns dez volts O nove ponto nove É Mais ou menos nove ponto nove Vamos ver se a corrente está igual Em ambas Zero ponto sete nessa aqui Né Agora vamos ver na outra Zero ponto sete também Vamos ver série Em série 1 ponto quatro Nove vírgula oito volts Isso Tá As coisas estão certas Sabe Eu consegui Calibrar essa maledeta Viu? Porra Mas deu trabalho Porque ele tem vários Timpotes de ajuste Tem limite Tem offset Tem Tem corrente de tensão Corrente de tensão Tem limite de tensão Tem desvio de tensão Ih cara Cheio de De controles Mas tem os negócios Que não gosto dela Por exemplo Ela usa esse reguladorzinho aqui Muito quente É doze volts Pro ventilador de cá E tem um outro Reguladorzinho lá Também muito quente É doze volts Pro ventilador de cá Sabe Ele é assim Ela tem os Negócio Funciona quente Esses transitores aqui São os reguladores Doce Mas eles estão Tá queimando Cara de quente Quer dizer Botam os dissipadores Pequenos demais Isso com o tempo Isso vai queimar Essa fonte Não vai resistir Por muito tempo Vai queimar Essas coisinhas Desses dissipadorzinhos Isso vai queimar Isso não vai aguentar o tranco Porque é muito pouco Muito pouco material Pra dissipar Rapaz Deus do céu Quente Mas quente mesmo De De lascar Talvez em cem graus Então tá Não gostei muito Dessas chapas Não Faltou Essa aqui É uma chapa Que vinha até aqui Nas fontes Da Nas fontes Da Excel E Tudo pintado Dessa mesma cor Esse mesmo material Chapa grossa Isso aqui é uma chapinha Fina Que você tosse com a mão Sabe Então é esse aqui Que dá A posição do painel Entendeu Vixe Pelo menos tá consertado E o investimento A grana gasta Não Não Vai se jogar fora Não